Ae, se derrete querida, isso é meu mano Max pra caralho Só couro pra gostosa, só novidade exclusiva Atura Frozen, ae concorrência Tá ligado que sentimento em vagabundo bate na ponta do pé Não liga pra porra nenhuma Prende minha piroca, faze nele de alicate Prende minha piroca, faze nele de alicate Vai com a buceta, vai com a buceta Vai com a buceta, não foco à vontade Vai com a buceta, vai com a buceta Vai com a buceta, não foco à vontade Vai com a buceta, não foco à vontade Vai com a buceta, não foco à vontade Ela fica doidona de lança, chapada de Red Blue Joga com a buceta, simão no peru Joga com a buceta, simão no peru Ela fica doidona de lança, chapada de Red Blue Ela fica doidona de lança, chapada de edipo Então vem sentar de 4, 9 e assenta e relaxa Hoje tem bole na tribo, índio quer fazer fumaça Se a mãe dela tranca a porta, ela pula a janela Se a mãe dela tranca a porta, ela pula a janela Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma, toma pica, perereca Ae, se derrete querida, esse meu mano Max pra caralho Só couro pra gostosa, só novidade exclusiva Atura froze, ae concorrência Tá ligado que sentimento de vagabundo bate na ponta do pé Não liga pra porra nenhuma Prende minha piroca, faze nele de alicate Prende minha piroca, faze nele de alicate Vai com a buceta, vai com a buceta Vai com a buceta, não foco à vontade Vai com a buceta, vai com a buceta Vai com a buceta, não foco à vontade Vai com a buceta, não foco à vontade Vai com a buceta, não foco à vontade Ela fica doidona de lança, chapada de Edplu Ela fica doidona de lança, chapada de édipo Então vem senta de 4, 9 e assenta e relaxa Hoje tem bole na tribo, índio quer fazer fumaça Hoje tem bole na tribo, índio quer fazer fumaça Se a mãe dela tranca a porta, ela pula a janela Se a mãe dela tranca a porta, ela pula a janela Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma, toma pica, perereca Onde você é o mais pica, danado?